Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu é o Jota Gamer e hoje eu trago para vocês aqui o Closet Beta do Heroes of Skyrim Caras, eu tinha visto um vídeo desse jogo, eu tinha visto que ele está em beta, ele não tem ele na Google Play ainda, então para você baixar e poder testar esse beta aí você tem que ir no site da distribuidora da empresa que está criando o game E olha o visual mano, olha o visual, eu não sei que engine está sendo usada, apesar de acreditar que seja um real engine, mas eu não tenho certeza Tem algumas coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado a um engine 4, mas cara, olha o efeito da água no chão, da chuva Está muito bacana galera, deixa eu ver aqui Os comandos são aqueles que a gente já conhece, vai ter o direcional ali do lado esquerdo Olha isso Você não joga só com um personagem tá galera, vocês vão ter se eu não me engano, são 3 personagens até Tem até outro game que tem um gráfico assim, eu não digo visualmente, mas chamativo, ele é bonito, é bem bonito mesmo Porém ele não tem tanto efeito rolando na tela assim, é lâmpago, chuva e tal Mas ele tem um gráfico mais puxado para o, sei lá, para o realista e tal Esse daqui é uma coisa mais cartoonizada, mas está muito bonito velho, está muito bonito Esse outro aí que eu estou falando eu vou ver se eu consigo, eu acho que eu não tenho mais como entrar no beta dele, qualquer coisa eu trago um vídeo dele depois aqui para o canal para vocês darem uma sacada Eu não me dei o nome Eu vi tanto vídeo, olha que legal Eu vi tanto vídeo esses dias desses games que estão para sair agora no final de 2016 e em 2017 para mobile, que puta que pariu Teve um de luta aí que eu vi que caralho, no mesmo estilo daquele de Cydia E os gráficos muito foda, os personagens muito E eu fiquei só babando, mas não tinha um vídeo decente dele, o vídeo que tinha, essa personagem é louca velho Esse é o personagem principal, esse loirinho aí, não sei se você já começou jogando com ele Olha isso velho, olha lá atrás, dá uma bisoiada nisso, olha lá atrás as nuvens, o mar Caramba velho Caramba velho Muito foda, muito foda mesmo Essa personagem lembra muito a Shiva do Final Fantasy Não é? Já gostei dela Já gostei dela É um... Um sumô que eu sou apaixonado né? Na verdade um Aeon né? Que eu vim ter essa loucura toda pela Shiva lá no Final Fantasy e pelo Final Fantasy 10 Já curti ela no 8 e tal, mas... No 10 foi onde ela brilhou realmente Olha isso mano Cara, muito bonito Muito bem feito velho E esse aqui tá bem mais próximo da nossa realidade né? Tipo, não é coreano e tal Então, quando ele sai, provavelmente sai logo na Google Play nossa né? Global e a gente já... Já desfruta desse game tranquilo velho Cara, eu tentei clicar ali embaixo Eu tô tentando clicar pra dar o... O... O especial ali Ah... O boss morreu e eu não consegui usar Mas é coisa de beta tá galera? As vezes pode rolar um bugzinho aqui e ali De boa Muito foda, muito foda mesmo Cara, tá muito bonito velho Tá muito bonito Olha ali atrás da bandeira Ó, tá dizendo que ela é... Suporte Né? O ataque dela não é tão alto A defesa é muito menos Ah... Esse daí é um defensivo É um defensivo no caso Seria um tanque E aquele ali é um ofensivo Eu vou... Eu vou com ela Eu vou com ela Só por parecer com a Shiva Já... Vamo lá minha filha Vamo da... Dá a mão do Dust aí Ó, deu uma engasgada aí Eu creio que seja coisa do beta tá galera Porque... Tá rodando liso aqui Tá rodando tão liso que eu não tô sentindo É... Queda de frame É... Por tá usando o programa pra gravar Alguns games, tá Eles são... Eles... Não são tão bem otimizados Então quando você Usa o AZ Record pra gravar e tal Ele... Ó... Eu tô seguindo aqui o tutorial Tá galera Então... Esse começo é obrigatório Você gastar ponto Provavelmente daqui a pouco Ele vai ensinar você a gastar gema Pra poder conseguir herói E... É obrigatório fazer essas coisas aí Olha o visual velho Dessa nave aí O mar lá embaixo Caralho Olha isso Então quer dizer que a gente vai ter... Vai ter outras ilhas Outros... Lugares pra ir no mundo Cara... Pra mim já me ganhou por isso aí Ele tá com cara de ser um jogo Que você vai poder... É... Zerar né Poder... Finalizar ele tranquilamente Que não vai ter que gastar... Né... Pra... Pra... Talvez não seja pay to in Né... Talvez né Olha isso velho Eu não tenho como ter acesso a essas configurações Pra ver se tem como aumentar ainda o gráfico Mas puta que pariu Olha a água Tem água no chão também ó galera Tem água no chão ali ó Muito foda Olha a quantidade de... Como... Como diria os PC Master Racer A quantidade de matinho É uma galera que morre porque tem um matinho ali Faltando um matinho ali sobrando Que eu nunca vi Mas vamos lá É... Ó... Ó as folhas caindo Cara tá muito foda velho Olha... Dois mil... Agora... Desse final de 2016 E 2017 vai ser... Um... Uma fase onde os... Mobiles vão começar a brilhar velho Tem uns jogos aí que estão pra chegar Eu já comentei em outro vídeo já Sobre Blade 2 Que... Puta que pariu Eu não trouxe o trailer de Blade 2 aqui Eu tenho medo de questão de... De direitos atuais Eu vou ver como é que eu faço Nem que eu tire o áudio dele e... Fale e comente por cima alguma coisa tipo Talvez eu não leve strike nem... Muito, muito, muito foda velho Muito foda mesmo WTF... Ah tá... As pedrinhas que estavam ali... Ah tá... Elas formam uma barreira pra você não passar de volta... Ok... Ó... Eu posso usar... Ela tem uma habilidade ali... É... Eu creio que todos eles tem... Eu não sei se todos eles... É justamente pra você esquivar, rolar e tal... Mas eu tenho uma habilidade ali ó... Que eu esquivei... Mas tem um codal bem... Bem alto... Ah... Eu tive que dar um corte ali pessoal... Porque... É... Deu um problema... É... Nessa parte do tutorial... Ele pediu pra eu equipar né... Fazer essa parte do tutorial aí de equipamento... Mas não tava aparecendo no equipamento... Então eu tive que sair do jogo e entrar de novo... Então normal... É beta então... E bom... Pode rolar esses... Probleminhas aí... E é isso pessoal... É... Se você curtiu o game tá... Gostou aí... Eu posso trazer mais gameplays desse jogo... Talvez eu traga realmente mais... Ó... Eu não disse a vocês ó... Vai ensinar pra usar com gemas... Deve vir heróis melhores... Né... Deve vir um herói com 3, 5 estrelas... Sei lá... Ó... Duas estrelas... Ó... E é isso pessoal... Eu acho que ele é ofensivo esse... Esse herói... É... Não, não, não... Olha o escudo ali... Ô... É... É isso pessoal... Eu espero que vocês tenham curtido... Que vocês tenham gostado... Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo tá... Ah... Não se esquece de deixar aquele like... Pra ajudar o canal a crescer... Compartilha esse vídeo... Eu vou ficando por aqui... Um abraço... Um beijo... E até a próxima pessoal... Fui... Um beijo... 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 Obrigado.